Machado de Assis, A Carolina Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora, mortos nos deixa e separados. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida.